E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Ravel He e como vocês estão tranquilo como grilo e galera hoje vamos pro, deixa eu ver, se o Unravel galera não tiver uma fase extra por pegar todos os brush, a gente está no antepenúltimo episódio do Unravel. Eu quase falei Bully galera, porque que eu falei Bully? Em breve vocês vão ver. Bom galera, no vídeo passado, pra quem está acompanhando a série, viu que eu fiz um vídeo extra do Bully, do Unravel pegando os brush dessa primeira fase que faltava e da segunda fase que faltava. Por que que eu digo que é o antepenúltimo episódio do Unravel se não tiver fase bônus galera? Porque eu estava contando os brush 5 lá, 5 aqui e 5 aqui, 15 né? Beleza, vamos contar 15, 20, 25, 30, 40 e pelo que eu vi galera, são 55 brush. Então, 40, aí, aqui, 45, 50, 55, eita, será que eu contei certo? Agora eu não sei. E eu acho que essa aqui era pra ser a fase bônus, bom, não sei galera. Eu fiz umas contas aí, não sei se está certo, mas era pra ser o antepenúltimo né? Porém, sem eu amolar aqui, né? Já amolei, vamos aqui para esta fase. É o Winter Sun, espero que eu tenha lido certo, mas vamos lá. Olha só, está nevando, nevou né? Não está mais nevando. Bom galera, eu vi uma conquista no Playstation 4, eita, estamos brancos. Que pra gente conseguir ela tem que derrubar todas as neves, então vou tentar derrubar todas as neves, hein galera? Eu dei uma olhada na fase, sei mais ou menos como faz, espero conseguir pegar todos os brush galera. E vamos que vamos. E vamos lá. Galera, os brushes dessa fase estão escondidos, hein? Bem escondidos, vou falar pra vocês a verdade. Uma lembrança, lembrancinha para nós. E eu acabei de perder o primeiro brush galera. Acabei de fazer merda. O primeiro brush galera, ele ficaria aqui ó. Bem aqui. Oh caramba, viu? Deixa eu ver se dá pra ele voltar. Bom galera, deixa pra lá. Eu mostrei pra vocês onde ele está, mas entre esse meio tempo galera, eu vou jogar em off e vou pegar esse brush e vou colocar bem aqui pra vocês verem. E vamos em frente. O primeiro... Ai, nossa, que burro eu. Galera, o nosso primeiro brush, eu vou torcer muito pra que ele esteja aqui, tá? Então vamos lá. Aí, caramba! Aí, meu Deus, obrigado. Pensei que eu tinha perdido esse primeiro brush galera. Bom, não é nessa árvore, viu? É nessa daqui. Nesse negócio aqui. Como você é burro. Ah, galera, eu estava falando de uma conquista do PS4, do Ravel, né? Que a gente tem que pegar todos os... Como eu posso dizer? A gente tem que derrubar todas... Todas essas neves que estão nas árvores aqui. E vamos lá. Espero que eu não tenha deixado passar nenhum brush, que aquele lá foi o primeiro pela minha conta, né? Pelo meus cálculos. Vamos vir aqui, galera, que a gente tem que pegar mais lã. E eu acho que é bem nessa árvore que tem um brush bem escondido. Vamos lá. Nossa, galera, ainda bem. Nossa. Valeu. Porque, galera, é foda você ter que jogar a fase do Ravel duas vezes. É muito demorado. É difícil. Muito difícil. E agora? Será que está aqui o... Acho que não é nessa árvore aqui que está o brush. É na próxima árvore, galera, que vai estar o segundo brush. Bom, vamos ver. Amarrar aqui. E... Amarrar aqui. Fazer o nosso trampolim e... Ah, não, galera. É bem aqui onde está esse brush. Quer ver? Eu vou pular agora e vou pegar ele. Aí. Peguei. Está bem aqui, ó. Então, não deixa ele passar reto, hein, galera. Porque é foda. Vamos derrubar todas as neves das árvores para conseguir a conquista. Beleza. Vamos amarrar aqui. E a gente vai ter que amarrar ali também. Mas primeiro... Vamos, bichinho. Eita. Nossa, desci reto agora. É. Claro que foi reto. Não tem como eu descer torto, né? Mas... Vamos ver se... Dá para a gente... Derrubar aqui. Aquela ali não tem como derrubar, não. Eu pensei que dá, mas não dá, não. Deixa eu ver aqui, galera. Bom, eu espero que o vídeo não fique muito longo, mas pelo jeito vai ficar. Ah, deixa para lá, vai. Acho que não dá, não. Beleza. Vamos balançar. Vamos amarrar aqui, né, galera. Eita. Não era para eu me ter caído assim. Quero ver se dá para derrubar aqui, galera. Não, não dá. Olha só. É para enganar, galera. Eles põem esses troféus aí, essas conquistas para a gente conseguir. Só para ferrar com a gente. E vamos lá. Eita. Vamos pegar a lã e... Aê. Esse negócio era para ter caído e não caiu. Aqui, galera. Já sei. Não era para eu me ter derrubado essa parada aqui. Eu esqueci o nome disso aqui. Não? Caramba. Vou pegar aqui. Aê. Fica aí. Beleza. A gente tem que vir com ela aqui, galera. Porque a gente vai pegar o terceiro broche. Agora. Aqui. Beleza. A gente vai pegar o nosso terceiro broche agora. E a gente precisa disso aqui para pegar o broche, galera. Porque o broche agora ele está numa caverna. Senão a gente dá para usar ele, subir ali e ir embora. Vamos lá. Esse terceiro broche, galera, ele está bem escondido também, viu? Vamos descer aqui. Opa. Vamos balançar. Porque... E... 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 Aqui, ó, galera, ó. Ele está bem ali, ó. Aqui. Pronto. Agora vamos embora, vamos embora. Vamos sair daqui que... Vai, bichinho. Sobe. Aí. Vamos vazar. Vaza, vaza, vaza. Vamos lá. Bom, galera. Eu pretendo terminar um level essa semana, viu? Vamos desamarrar tudo aqui. Porque eu quero economizar lã. Sabe como é, né? Só não posso desamarrar aqui. Aí. Será que eu esqueci alguma... Acho que não. Pensei que eu estava esquecendo, galera. Alguma... Como eu posso dizer... Eita. Seu corno. Pula certo. Alguma neve para derrubar. Ih. Vamos lá, galera. Pior que... Eu não me lembro... Aonde... Está... O quarto broche, galera. Aí lascou, hein? E ali tem uma lã para a gente pegar. Bom, a gente... Não vamos amarrar aqui. Ou vamos? Não sei. A gente tem que derrubar... O... A paradinha ali, galera. A gente tem que derrubar isso aqui, ó. E eu não sei como derruba. E agora? A gente tem que vir aqui. Bom. Eu acho que é... Ah, já sei, galera. Eu estou... Viajando. Beleza. Eita. Nós... Tinha que amarrar aqui. Eu nem... Tcham. Passei. Aí. E agora, galera. Eu não me lembro onde está o... O broche. O quarto broche. Lascou, hein? E... Beleza. Eita. Bom, espero que eu não tenha passado o batido do quarto broche, galera. Bom, se eu passei o batido, eu vou ver se eu consigo pegar ele em off e posto bem aonde era pra mim ter pegado ele e eu não peguei. Bom, vamos lá. Vamos amarrar, vamos pegar. Vamos subir aqui, meu. Aê. Sobe, bichinho. E não sobe, galera. Agora eu estou com medo de ter deixado algum broche pra trás. E agora? Bom, eu espero que eu não tenha deixado nada pra trás, né? Nossa, todo esse salto? Aqui deve ter alguma coisa. Ou não tem nada, não. Bom, vamos lá. Vai, 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 vai. Eu acho que o... Ah, galera. Já sei. Eu acho, né? Aqui? Eu acho que é aqui. É aqui, galera. É bem aqui que está o quarto broche. Lembrei. Essa árvore me salvou. A gente não pode continuar reta aqui, porque a gente vai cair num buraco. A gente tem que subir aqui e deixar o negócio jogar a gente. Vai. Ih, me lasquei. Bom, a gente tem que cair, galera, bem ali numa... E aí, caramba, e agora? Hum, tomei na jabiraca. Droga, eu quero voltar. Não, não, não. Bom, galera, o quarto broche está lá. Eu vou jogar em off essa fase de novo. E pegar ele pra vocês. E vamos aqui com calma, porque a gente vai morrer fácil. E... Beleza. E... Que droga, galera. Não queria deixar passar nenhum broche. E... Morri. Caramba. Eu joguei o bichinho. Atirei lá e não foi. Eita. Que que eu fui querer fazer? Que saco. Que saco. Não é pra ele... Caramba, hein, galera. Tá foda aqui. Comecei bem. Perdi... Ah, pô. Deixei passar reto um broche. Sem querer, galera. Foi mal. Eu mostrei onde ele está, mas... Não. Poxa. Eu passei aqui de primeira. Sem tranquilidade. Só porque eu morri ali mais pra frente. Eu não consegui... Não consegui... Não consigo mais passar. E... Bora. Agora vai. Não. E aí. Você quer morrer agora, galera. Essa musiquinha triste aí, pô. E... Vamos aqui. Vamos aqui em cima, galera. Que tem umas coisas pra gente... Derrubar. E... E vamos lá. Era só pra gente... Ô, bichinho. Era só pra gente surfar um pouco, galera. Beleza. Vamos lá, galera. Que a gente já está chegando perto do... Último broche. E... No final da fase. Vamos lá. Eu ganhei um troféu... Aqui, galera. É... A gente tem que derrubar isso aqui, ó. Vamos lá. Beleza. A gente está no finalzinho da fase. Na fase. Estou falando errado, galera. Estou falando errado. De uns tempos pra cá. Não sei porquê. Opa. Nossa, galera. Deve ser da hora você... Pescar desse jeito. Fazer um buraco no gelo. E... Ficar lá pescando. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Estou... Combinando com a música, galera. Não liga não, tá? E mais uma lembrança. Do cara pescando, né? Ah, galera. Eu falei que eu ganhei um troféu, mas não falei do que. Eu acho que o troféu que eu ganhei aqui foi de ter derrubado todas as neves dos galhos de árvore. Beleza. Vamos amarrar aqui. Não. Vamos amarrar... Como que eu vou amarrar isso aqui? Ah. Isso aqui. Estou viajando, galera. Já falei, né? E... Vamos lá que a gente vai... A gente vai precisar dessa chaleira. Caramba, tá difícil. Precisar. Como eu estou falando... Oh, meu Deus. Aqui. Vamos amarrar aqui. Aqui. Amarrar aqui. Aqui. E... Caramba. Não. Pô, é aqui. É infeliz. Aí. Amarrar. Aí. Aqui, galera. Vamos pegar essa nossa bolinha de neve e atacar. Ele não puxa. Só empurra. Eita. Tá difícil aqui, hein? Desce, seu infeliz. Aê. O bicho, eu não queria empurrar o negócio. Isso. Tá complicado, hein? Tá complicado. Beleza. Vamos empurrar aqui, ó. Aê. Bom, galera. O nosso quinto broche está bem aqui. Vamos amarrar aqui. Amarra, hein, galera. Não. Eita. Vamos escalar de volta. E vamos pegar ele. Ele tá bem ali, ó. Dá pra ver, né? E... Eita. E... Aê. Bom, galera. Só vai ficar faltando um broche, que é aquele da árvore. Mas... Eu... Como eu disse. Eu vou... Deixar no vídeo. Agora, né? Já passou o momento. Eu mostrei ele pra vocês. Que na hora que eu for editar o vídeo, eu vou deixar certo eu pegando o broche lá, que eu não peguei. Beleza? E vamos lá. Aê. Final da fase, galera. E... E mais um. Bom, vamos ver as lembranças que a gente conseguiu, galera. A gente completou o álbum. O álbum, né? Não álbum. Legal. Caramba, quanta foto teve. Agora falta mais um pouquinho. Beleza. Vamos lá. Vamos vir aqui, galera. Rapidinho. Bom, galera. Como dá pra ver, né? O quarto broche eu esqueci, né? Não deu pra me pegar. Só que quando eu for gravar esta parte aqui, galera. A rush, rush, a gente... Eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Que eu já terei pegado o quarto broche. E como eu disse, na hora que eu fui editar esta parte de um level, eu vou mostrar pra vocês eu pegando o broche em off. Beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa parte do um level. E não esqueça de dar aquele like gostoso, lindo, maravilhoso pra me ajudar, pra apoiar o canal, pra ajudar o canal a crescer. E pro vídeo ter um feedback bom, né? E é isso aí, galera. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de toda vez que eu postar um vídeo. E é isso aí, galera. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a todos que assistiram o vídeo até aqui. E eu vou nessa. Valeu, falou e até a próxima.